Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 91, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a proteção divina descrita no Salmo 91. Ó Deus, Tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, e descansas à sombra do Todo-Poderoso. Dizemos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus, em quem confiamos plenamente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com suas asas te cobrirá, e sob suas penas encontrarás abrigo. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, porque ao Senhor, teu Deus, pertence à salvação. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Ele te livrará do mal, e te protegerá em seus braços amorosos. Assim, em nome da fé e da confiança, declaramos que somos abençoados e protegidos. E agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. É maravilhoso poder nos conectar com a proteção divina, e sentir a segurança que vem de confiar plenamente em Deus. A citação dos versículos que falam sobre o refúgio, a cobertura das asas e a garantia de livramento frente aos perigos nos trazem paz e esperança. É reconfortante saber que, mesmo diante das adversidades, podemos contar com a proteção e o cuidado do Senhor. Que essa oração possa nos lembrar constantemente da nossa fé e confiança em Deus, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 23, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a confiança e a proteção divina descritas no Salmo 23. Senhor, Tu és o nosso pastor. Nada nos faltará. Em pastos verdejantes nos faz repousar. E nos conduz a águas tranquilas. Tu restauras nossa alma. E nos guias pelos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Não tememos mal algum, pois Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos confortam. Preparas uma mesa diante de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo. E nosso cálice transborda de bênçãos. Certamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão. Todos os dias de nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para sempre. Em nome da fé e da gratidão, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todas as bênçãos que nos cercam. Este Salmo nos lembra da presença constante e do cuidado amoroso de Deus em nossas vidas, guiando-nos por caminhos de paz e proteção. A imagem do Senhor como nosso pastor que supri todas as nossas necessidades e nos conduz em segurança é verdadeiramente reconfortante. Ao meditarmos nestas palavras de confiança e esperança, somos lembrados de que, mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar conforto e segurança na presença de Deus. Que esta oração fortaleça a nossa fé e nos encha de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares para espalhar a mensagem de esperança e fé. Agradeço a todos pela participação e pelo apoio. Bem-vindos ao nosso canal dedicado a fé e espiritualidade, onde buscamos fortalecer nossa conexão com Deus e compartilhar momentos de reflexão e inspiração. Hoje, mergulharemos no Salmo 84, uma poderosa expressão de louvor e confiança no Senhor. Prepare-se para ser tocado pela mensagem deste Salmo e para se conectar profundamente com a presença divina. Antes de começarmos, gostaria de pedir duas coisas importantes. Primeiro, curtir este vídeo. Se você já sente a presença de Deus na sua vida ou está buscando essa conexão, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e ajudar mais pessoas a descobrirem essa jornada espiritual. Segundo, inscrever-se no canal. Não perca nenhum conteúdo novo. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas atualizações e se inspirar diariamente. Vamos juntos ler o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão de força em força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos orar juntos. Amado Deus, hoje nos reunimos diante da tua presença com gratidão em nossos corações. Assim como o salmista expressou sua admiração pela tua habitação, nós também contemplamos a tua beleza e a majestade do teu santuário. Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, nossa fonte de força e proteção. Em meio às lutas e desafios da vida, encontramos consolo na tua presença constante. Como as aves encontram abrigo nos teus átrios, nós encontramos segurança em ti. Que a nossa fé seja renovada ao lembrarmos do quão grande és, ó Deus. Que cada palavra proferida neste momento seja como um louvor que sobe aos céus, alcançando os teus ouvidos e trazendo bênção sobre nós. Que a tua graça nos envolva e a tua paz encha os nossos corações. Capacita-nos a viver de acordo com a tua vontade, buscando sempre a tua presença e seguindo os teus caminhos. Neste momento, Senhor, colocamos diante de ti todos os que estão assistindo a este vídeo. Que cada um receba uma porção especial da tua graça e encontre conforto nas tuas palavras de amor e esperança. Que este tempo que passamos juntos seja abençoado e que a tua luz brilhe sobre nós, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim deste momento de reflexão e inspiração no Salmo 84. Que as palavras que ouvimos e meditamos hoje nos acompanhem em cada passo da nossa jornada espiritual. Antes de nos despedirmos, gostaria de te lembrar de duas coisas importantes. Compartilhe este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam se conectar com a presença de Deus e encontrar inspiração. Deixe seu comentário. Quero ouvir a sua experiência e como este Salmo impactou a sua vida. Deixe seu comentário abaixo e vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o fim. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que cada dia possamos nos aproximar mais do Pai Celestial. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um momento de conexão e reflexão em nosso canal. Antes de começarmos nossa oração, convido todos vocês a curtirem este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos inspiradores como este. Vamos agora nos voltar para o Salmo 5. Uma poderosa fonte de conforto e esperança. Deus te abençoe. Aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-loás da tua benevolência como de um escudo. O Salmo 5 nos lembra da importância de buscarmos a presença de Deus em nossas vidas diárias. Assim como o salmista clama pela orientação divina, também podemos encontrar força e conforto ao nos voltarmos para ele em meio aos desafios e tribulações. Que possamos seguir os passos do justo e confiar na justiça e proteção que Deus oferece. Que este Salmo nos inspire a cultivar uma vida de fé, confiança e gratidão em todos os momentos. Vamos orar juntos. Querido Deus, hoje nos reunimos neste espaço sagrado de reflexão e conexão, trazendo nossos corações abertos diante de ti. Senhor, abençoe cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Conceda-lhes força para enfrentar os desafios do dia a dia e sabedoria para tomar as decisões certas em suas vidas. Que o teu amor e a tua paz encham os corações de cada ouvinte, trazendo consolo nas horas difíceis e alegria nos momentos de celebração. Senhor, fortaleça a fé daqueles que estão passando por provações, dando-lhes a certeza de que tu estás ao lado deles em todos os momentos. Que cada pessoa seja abençoada com saúde, prosperidade e amor em abundância, guiando seus passos no caminho da verdade e da bondade. Que este vídeo seja uma fonte de inspiração e renovação para todos os que o assistirem, levando-lhes esperança e alegria em seus corações. Abençoe, Senhor, cada lar representado por aqueles que nos acompanham, enchendo-o de harmonia, compaixão e compreensão mútua. Em teu nome elevamos esta oração, confiantes em teu poder e amor, que nos sustentam a cada dia. Amém. Antes de nos despedirmos, gostaria de te lembrar de duas coisas importantes. Compartilhe este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se conectar com a presença de Deus e encontrar inspiração. Deixe seu comentário. Quero ouvir a sua experiência e como este salmo impactou a sua vida. Deixe seu comentário abaixo e vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o fim. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que cada dia possamos nos aproximar mais do Pai Celestial. Até o próximo vídeo que Deus te abençoe ricamente. Queridos amigos, antes de iniciarmos esta oração baseada no Salmo 1, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço imensamente pelo apoio e pela participação de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a sabedoria e a bênção divina descritas no Salmo 1. Senhor Deus, nós buscamos a Tua orientação e a Tua palavra como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que possamos meditar na Tua lei dia e noite, encontrando assim a verdadeira prosperidade e sucesso. Ajuda-nos a não seguir o conselho dos ímpios, nem a nos deter no caminho dos pecadores, mas sim a nos alegrarmos na Tua lei e a meditarmos nela constantemente. Que o nosso prazer esteja em fazer a Tua vontade e em viver de acordo com os Teus princípios. Que esta oração seja um guia para a nossa jornada de fé e crescimento espiritual, capacitando-nos a sermos exemplos de retidão e amor para todos ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento especial de reflexão e conexão com a Palavra de Deus neste vídeo, baseado no Salmo 1. Este Salmo nos lembra da importância de buscar a sabedoria divina e de vivermos segundo os princípios da fé e da retidão. Quero fazer essa oração poderosa para Deus abençoar sua vida hoje. Querido Deus, neste momento especial, queremos elevar nossos corações em gratidão e louvor a Ti. Agradecemos por cada pessoa que está assistindo a este vídeo e permita que a Tua presença e bênção sejam sentidas por cada um deles. Senhor, sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e em Ti encontramos paz e consolo. Derrama sobre cada ouvinte a Tua graça abundante, concedendo-lhes força para enfrentar os desafios da vida e sabedoria para tomar as melhores decisões. Que Tuas mãos poderosas os guiem em cada passo, protegendo-os de todo o mal e trazendo-lhes a paz que excede todo o entendimento. Que sintam o calor do Teu amor envolvendo-os e saibam que nunca estão sozinhos, pois Tu estás sempre ao seu lado. Abençoa suas famílias, suas rornadas, seus sonhos e suas realizações. Que a Tua luz brilhe sobre eles, iluminando seus caminhos e trazendo alegria aos seus corações. Que cada pessoa que assista a este vídeo seja abençoada abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a todos vocês a compartilharem este vídeo com amigos e familiares, e a se inscreverem no canal para continuarem recebendo mensagens edificantes como esta. Vamos juntos crescer na fé e na busca pela vontade de Deus em nossas vidas. Que a paz e a bênção do Senhor estejam com cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte deste momento de inspiração e crescimento espiritual. Olá queridos amigos, Sejam bem-vindos a mais um momento de inspiração e reflexão em nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas poderosas palavras do Salmo 18, que nos trazem conforto, esperança e a certeza do amor incondicional de Deus por nós. Neste Salmo encontramos a expressão da confiança absoluta no poder e na proteção divina. É uma fonte de força para os momentos de adversidade, e uma lembrança poderosa de que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas. Então convido vocês a se juntarem a nós enquanto exploramos as verdades eternas contidas no Salmo 18. Que este tempo seja uma bênção para as nossas vidas, e que possamos sair daqui renovados em fé e esperança. Sem mais delongas, vamos começar esta jornada inspiradora juntos. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Vamos lá! Leitura do Salmo 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor. Ao sopro das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa com o meu Deus, saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor. Mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém. Assim como o salmista expressou em suas palavras no Salmo 18, podemos encontrar conforto e força no amor e na proteção divina. Nos momentos de dificuldade, lembre-se de que Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Ele nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé inabalável. Que este salmo seja uma fonte de inspiração para você, lembrando-o de que, mesmo diante das adversidades, podemos confiar na fidelidade e na bondade do nosso Pai Celestial. Que a paz e a esperança que emanam dessas palavras encham o seu coração e o guiem em todos os seus caminhos. Que a sua jornada seja iluminada pela presença amorosa de Deus, fortalecendo-o a cada passo e conduzindo-o à vitória que Ele preparou para você. Vamos orar juntos. Amado Deus, neste momento nos reunimos diante da Tua presença para buscar a Tua orientação e proteção. O Salmo 18 nos lembra do Teu poder e amor incondicional por nós. Assim como o salmista reconheceu a Tua ajuda em tempos de dificuldade, nós também buscamos a Tua força e graça em nossas vidas. Senhor, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Em meio às adversidades da vida, confiamos em Ti para nos guiar e nos sustentar. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria e discernimento para enfrentarmos os desafios com fé e coragem. Que este momento de oração seja um bálsamo para os corações aflitos, trazendo paz e esperança a todos os que nos assistem. Que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando as trevas e nos conduzindo ao caminho da verdade e da vida. Pedimos, Senhor, que abençoes cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que sintam a Tua presença e experimentem o Teu amor transformador em suas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, sabendo que em Ti encontramos refúgio e segurança. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nos despedirmos, gostaria de te lembrar de duas coisas importantes. Compartilhe este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam se conectar com a presença de Deus e encontrar inspiração. Deixe seu comentário. Quero ouvir a sua experiência e como este salmo impactou a sua vida. Deixe seu comentário abaixo e vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o fim. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que cada dia possamos nos aproximar mais do Pai Celestial. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.